Depois de tropeços que prejudicaram as tigresas na estreia do Brasileirão, é preciso correr contra o tempo para ganhar condicionamento físico. E de olho no confronto com o Santos, a parte técnica foi intensificada, tudo para afinar o entrosamento do plantel do Tiradentes. A gente respeita, é uma grande equipe, tem história no cenário do futebol feminino, mas a gente vai com a nossa humildade, fora de casa, buscar esses três pontos. A gente acredita sim na vitória. A sede de vencer é mais que preciso, afinal, o Tiradentes folgou a segunda rodada e o Santos aparece à frente com um empate e uma vitória. Nós sabemos que a equipe do Santos é uma das campeãs do futebol paulista, uma das equipes fortes do Campeonato Brasileiro. Então a preocupação com qualquer que seja a equipe é no geral, é com toda a equipe, porque nós sabemos que essas equipes, as 20 equipes que estão participando, elas se reforçaram, elas se condicionaram, o que não aconteceu com o nosso time no que diz respeito ao condicionamento. Nós tivemos oito dias para condicionar, para contratar e condicionar. Portanto, fica muito difícil você conseguir fazer com que o time chegue como chegou o ano passado. Dentro de campo, certo mesmo é a necessidade de fazer um jogo equilibrado e conquistar, enfim, a primeira vitória. Desde a primeira vez, eu mesmo sem conseguir treinar, eu consegui ajudar a minha equipe, mas agora estou treinando bastante para poder ajudar a minha equipe contra o Santos.